Gente, eu dei essa notícia ontem, e ela já aconteceu há algum tempo, né? Justiça de São Paulo absorve o homem que chutou o cachorro de irmã de Zanino. Zanino é o novo ministro do Supremo aí, né? Uma pessoa bem influente, mas eu acho que o caso nem é esse, né? Eu acho que se falou do juiz porque é a irmã dele. E aí quando veio o veredito, né? Eu não lembrava muito do caso, né? Falei, pô, então não deve ter sido tão grave quanto eu achava. Aí uma galera da causa animal começou a postar os vídeos, né? Do que aconteceu. E aí, vamos lá, gente. A juíza absorveu o homem que agrediu o animal. Não que isso seja uma surpresa. No Brasil, o direito dos animais, eles são bem complicados. A maioria não acredita que violência contra animal merece punição. E aí a justiça alegou que o homem só tentou se defender, que os animais avançaram. E aí a galera começou a postar o vídeo, né? Falei, gente, não é possível. A não ser que tenha outro vídeo mostrando outra imagem. Não faz sentido nenhum. Porque vendo o vídeo, né? O cara é totalmente psicopata, sabe? Dá pra ver. A gente vive numa sociedade que muitas pessoas odeiam animais. Dá pra ver a forma que ele se comporta. Ele tá passando. Gente, é cachorro de porte pequeno. Cachorro late quando vê pessoa. O homem vai com uma agressividade. Com uma agressividade pra cima dos animais. Pra tentar bater mesmo. Parece que ele já odeia os bichos. Sabe? Ali, gente, mais uma vez. Por essas imagens. Ali não se caracteriza em nenhum momento um homem que tava tentando se defender de animais que estavam tentando machucá-lo. Sabe? São dois animais pequenos. Eles estão na corrente. O homem, a todo momento, mostra a agressividade. E eu acho mais incrível que tinha um segurança, um porteiro ali. Ele vê toda a cena. Ele vai numa calma. Como se fosse a coisa mais comum pessoas agredirem animais. Ah, é. É comum na nossa sociedade pessoas agredirem animais. Mas eu falei, cara, quando a notícia saiu, eu não lembrava muito do vídeo. Falei, caraca, porque a dona dos cachorros fez um boletim. Os animais foram levados no veterinário. Os animais foram machucados. Não de forma grave, mas foram machucados. Um eu acho que teve a pata machucada. Mas aí eu fui olhar o vídeo, que deve ter sido a base ali pro veredito de inocência desse senhor de 60 anos, de 60, 65 anos. Gente, a agressividade que ele vai pra cima dos cachorros é totalmente fora da normalidade. Em nenhum momento, por essas imagens, esse homem tá se defendendo. Ele tá indo pra cima pra agredir. Eu achei muito estranho, né? A não ser que chegue outros vídeos e mostre uma total diferença de imagem e situação.